galera você quer ter uma com de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração beleza, aqui vem o canal do Marcao Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube beleza, estamos com mais vídeo do canal Marcao Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a como está fazendo o nosso ônibus de festa full morte, né rapaziada, topzeiro demais, muito top, falei muito fácil, rapaziada, quem não acompanhou, quem não vai saber muito fazer esse vídeo, seguinte, eu já que já vi esse vídeo de uma vez, tá rapaziada, tem uma sessão de amigos e quem tá me ajudando, que é o Killzone, tamo junto, a gente tem um parceiro valeu para ajuda aí, salve o Killzone, é nóis, galera vamos aqui no mapa, o que a gente vai precisar ter, o amigo vai precisar ter esses íconos da missão aqui no mapa, tá rapaziada, vai ter que ter essas missãozinhas no mapa azul, beleza, e a gente rapaziada, vamos atrás do mapa de novo, vai quem for fazer o ônibus vai ter que ter o nosso iate, tá rapaziada, tem que ter o iate, tem que ter o próprio iate, tem que ter o próprio iate, não pode ser o qualquer lugar do mapa, vai ter que ter o iate, tá rapaziada, vamos abrir uma instalação aqui ó, vamos ver aqui, securo serve, vamos se registrar como check da securo serve, beleza, vamos entrar no capo então ó, o amigo já tá chegando aqui no evento, tá rapaziada, o Killzone tá chegando aqui já, vamos entrar aqui então ó, o carro que eu vou fazer, como base rapaziada, o carro que eu vou passar atrás de pupusão, é esse nice shade aqui laranja, beleza, o meu ano de festival tá lá na garagem executiva, número 3, fechou rapaziada, então é o seguinte, o meu amigo já tá aqui no evento rapaziada, ele já vai mandar disparada, assim que ele mandar disparada, ele vai ficar no alerta para o modo historicapaziada, assim que ele mandar disparada, ele vai ficar no alerta para o modo historicapaziada e a gente vai confirmar a disparada, aqui então o tempo ó, mas a gente vai ter que ter o modo de mira diferente, beleza, o modo de vídeo diferente, o anjo vai faltando Zoom uns seis, cinco segundos, quatro segundos, você vai seguir alguém com o modo de mira diferente, né, rapaziada? No PS4, uns três segundos, pode ser. A Transbox, ó, quando a gente botar uns cinco segundos, você vai seguir alguém com o modo de mira diferente do seu, beleza? A tela preta, ó, vai vir o alerta, vamos esperar carregar aqui, vamos lá, que vai demorar pra caramba, compre o primeiro, que vai ser o segundo, aparecemos aqui, vamos aparecer travado, aperto Start Optum, GT Online, vamos aqui, Kit Inicial de Descano Criminal, confirma aqui, vamos entrar no Kit Criminal, vem aqui em Veículos ou Propriedades, aperta o Q1 aqui, aperta no site aqui, aqui, Ifram ou Triângulo, vamos aparecer com a tela pulgada aqui, rapaziada, ó, vamos abrir uma instrução, vou mostrar pra vocês, ó, que a gente tá conseguindo mexer o carro, tá rapaz, ó, e ó, vamos mexer o carro normal, é a instrução e vamos zerar o CPF do personagem, rapaziada, vamos cancelar o CPF do personagem, beleza? Nasceu de novo, rapaziada, perfeito, vamos estar com uma tela pulgada, com a câmera 100% pulgada, vamos vir aquele chef de crucerf, habilidade do chefe e vamos solicitar um helicóptero de luxo, ou também rapaziada, você pode solicitar um budget, que também nasceu do mesmo jeito, só que no budget, você vai ter que pilotar até seu iate, e com o helicóptero de chefe, aqui, a gente vai de carona, beleza, pode ser com o budget também, porque eu já vi no canal aí que deu certo, beleza? Olha aí, vocês vão encontrar esse apertãozinho aqui, ó, esse local aqui, que é na onde o helicóptero de luxo vai pousar, ali ó, helicóptero ali, essa câmera que eu tô aqui, ó, vai péssima essa câmera que eu tô, é horrível essa câmera, mas você vai ficar com essa câmera, ou uma pior, melhor, ou um pouquinho melhor, mas fica por causa da câmera pra vocês um pouquinho, beleza? Desce do carro aqui, ó, a manutenção, vem aqui em veículos, vamos derrubar o veículo pessoal na garagem, derrubou rapaziada, perfeito, vamos agora, agora a gente quer entrar dentro do nosso helicóptero, vamos tirar o luxo ali, aperto isso no Xbox, tiramos no PS4, para estar entrando dentro do helicóptero, beleza? Vamos ver então rapaziada, entrou, você já entrou, agora rapaziada, você vai marcar o destino que você quer que o helicóptero vai aqui para você, no nosso caso é o marcar o A-S-A-S-A-S-A, pode estar qualquer guarda-mapa, marcou, pode apertar o A no Xbox, 6x no PS4, para ir, agora galerinha, vamos pedir para o amigo, cancelar o alerta no mundo da história, e iniciar a disparada, assim que iniciar a disparada para ele, vai desbugar nossa câmera, vai ficar tudo certinho para a gente conseguir fazer o nosso glitch aqui, beleza? eu já pedi para os outros saíram disparada, saíram do alerta, já rapaziada, olha lá, iniciou disparada para ele, para mim também está rapaziada, pronto rapaziada, a nossa câmera não vai estar desbugada, vai estar bugada de sempre enquanto, vamos lá rapaziada, continua que está normal, aí rapaziada, a nossa câmera já 100% desbugada, iniciou disparada, agora vamos aceleradinha no vídeo, até a gente chegar no A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S, chegando na C-N-A-S-A-S-A-S-A, vamos lá, vamos aqui pertinho já, vamos levantar o celular, vem em contato, vamos procurar o contato do capitão rapaziada, vamos ligar pro capitão, podemos ligar já pode ligar o capitão já, rapaziada, por isso de que tem um o I-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, tem que ter contato com o capitão, vem atrás, solicitar o acesso para o pessoal, e vamos solicitar o nosso simplesão de festa, beleza? selecionar o ônibus de festival aqui ó, vamos abrir o mapa para ele aparecer na sessão vamos aqui, ali rapaziada, já apareceu no mapa já, vamos cancelar então, vamos configurar isso lá no xbox, criando até o final no ps4 beleza, segura até o final, se tudo deu certo, perfeito galerinha, acabou a gente fazendo nosso ônibus de festival full mod rapaziada, se caso você quiser fazer o seu ônibus de festival, coloca aquela KV, aquela indicação em cima, é só com essa temporada de uma Fórmula 1 pro Luzão, qualquer Fórmula 1 tá rapaziada, no caso meu ele tinha as coisas em cima, mas eu quis tirar rapaziada, é muito ruim colocar as coisas em cima na área executiva, rapaziada, venha aqui agora ó, primeiro rapaziada, vamos ter que pedir para o amigo cancelar as paradas, ainda disparada, qual o meu amigo meu, Deus vai conseguir, que lá no jogo dele não conseguiu ativar as missão, ele tem que ser criador rapaziada, se caso nenhum de vocês, ou vocês não conseguir entrar na missão, vai pro criador e volta, vem aqui na metração, vamos solicitar o centro de operações móvel, para ele estar conseguindo salvar a sua fusão, esse fusão aqui rapaziada, pode salvar no centro de operações móvel, mesmo se tiver com as carrabeiras curtas, pode salvar no centro de operações móvel, beleza? Peraí, vamos lá então onde estão as compras, a gente está conseguindo salvar, rapaziada, vou deixar o link do vídeo completo, o vídeo detalhadamente desse método, no primeiro comentário fixado, beleza? É o vídeo detalhadamente rapaziada, não faz o glitch, esse aqui eu estou fazendo mais por cima, porque eu já criei a vez e minha tudo para vocês, beleza rapaziada? Chegou aqui no com ó, vamos aqui ó, setinha para a direita, vamos confirmar, pode estar cheio, pode estar vazio, qualquer coisa rapaziada, não precisa estar cheio ou vazio não, pode estar qualquer um, é perguntando qual rapaziada, pronto rapaziada, nossa fusão está 100% salvo agora, simples de fazer, muito fácil, muito rápido de fazer, pode fazer o que eu acho que você quiser, se você curtiu o vídeo, arrebenta, botar de like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e ativos, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e ativos, se inscreva no canal, muito obrigado por assistir o vídeo aqui, qualquer dúvida, pode escrever no comentário, que a gente vai fazer aula para vocês, beleza? Então é isso rapaziada, até o próximo vídeo, tamo junto rapaziada, fico feliz com a presença de vocês aqui, espero que você tenha curtido o vídeo, compartilhe com os amigos e ativa de like, tá rapaziada? Então até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto, tchau galera, falou!